E vamos pra mais funk, agora eu vou chamar... Quem será que eu chamo? Eu acho que eu vou chamar ele, o MC da Leste. Quem é essa menina de vermelho? Vim pro paz, só pra ver, ela rebolando até... Salve, salve família, bom dia, boa noite, mas é tudo louco mesmo. Ela veio de preto, mas eu gosto das menina de vermelho. Quem é essa menina de vermelho? Vim pro paz, só pra ver, ela rebolando até... Usado de cabana, que de cara, ela tem grana pra gastar. Também usa Lu e Vitor, ela gosta de praga, vai passar de balada. Se o pau vai chegar, seu dinheiro vai pro Guarujá, salve na barra, Cobre a cabana e o jadeiro, ela tem um cadão, seu limite. E cobre a chão, tô enfocada, chamada, banha, sandália, late a dor. Que eu me amarro, ela mexe, mala de clipe, portada, perfume, chuancho. Unha desenhada, ela é top, esponja, elegância e glamour. Acho que eu tô falando louco, ela tá olhando pra mim. Se tiver salteira, vai que vem, que eu garanto que tu vai ser feliz. É de um louco, tá aí, um, meu, tão querendo me mostrar. Mas sabe como é, seu top é, quem é essa menina de vermelho? Vim pro paz, só pra ver, ela rebolando até... Usado de cabana, que de cara, ela tem grana pra gastar. Tomei o Zalu e o Vitor, ela sabe que o da Leste é tudo de bom. Vem pro paz, que delícia. Ai, meu Deus do céu. Que calor. Acho que eu vou morrer. Tem alguma enfermeira que quer me socorrer? Tem o dedo de vermelho aqui hoje. Que que é isso? Lá tá cheio, ó lá. Muito obrigado a todo o fã clube, presente. Obrigado a família, Gustavo, Leonardo, Carol, Marcelo. Tamo junto de verdade, tá ligado? Todo sobrinho, todos os fãs autênticos de verdade. Só quero agradecer, principalmente a você, pelo seu programa e a produção maravilhosa. Você é bem novinho, né? Novinho um pouco. Tenho 20 anos. 20 aninhos? Graças a Deus. Ai, que vontade de ter 20 aninhos de novo, viu? Agora sou eu que morri aqui, peraí. Agora sou... Peraí, calma. Calma. Alô? Oi. Alô? Você sabe brincar de mímica? Às vezes. Se a gente precisar, a gente faz mímica aqui, não tem problema. Programa ao vivo, a gente faz qualquer coisa. Uma mímica boa. Me conta uma coisa, 20 aninhos? Isso. Novinho demais, né? É, aqui no funk, hoje em dia, né? Nós começamos a novo e já conseguimos consolidar uma carreira, já com 20 anos, que nem os meninos aí, né? As meninas também. A galera toda novinha aqui, né? Toda novinho, graças a Deus. Se você for lá nas meninas, você acha que elas te agarram? Vamos fazer um teste com ele, vamos fazer um teste com ele. Vamos jogar ele lá. Vamos jogar, vamos lá, vamos jogar. Não faz isso comigo. Eu acho que elas te mordem, hein? Eu acho que sim, por quê? Porque eu sou meio bonito. Ah, por outro convencido. Eu sou meio convencido, eu ia falar isso agora. Convencido, convencido. Você é leonino? Oi? Que mês você faz aniversário? Outubro. Outubro, mas é assim, no final? Dia 30 de outubro. Você é escorpiano? Ah, que nem eu, pronto. Então não é convencido, é escorpiano que nem eu. Muito bem, é calmo. Eu sou dia 30 de outubro. Somos atraentes, né? Muito bem, é calmo. Quer deixar o Twitter? A gente tá passando os Twitters agora aqui, então manda lá. Arroba da Leste BR ou MF. Arroba da Leste BR ou da Leste MF, porque o meu foi hackeado, né? Teve muita... Foi hackeado? Isso, tinha 180 mil. Você tem que assistir o seu programa de hoje quando a gente ensina como não ser hackeado. Tá vendo? Agora já foi tarde, tivesse assistido, tá vendo? Eu vi esse programa aí, é bom. Muito bem. Vamos cantar mais, dá uma sentadinha, espera com a gente, vai ter mais, tá? Claro. O que é isso? Posso pegar? Eu acho que é pra você o negócio aí. Acho que é pra você dormir com ele. Olha só, dá um beijinho no narizinho dele, vai. Eu amo meus cachorros. O Rachi e a Angra também, né? Eu tenho dois cachorros aqui. Acho que é uma cachorra, viu, amor? Isso aqui é um dálmata, né? Na verdade. É uma cachorrinha. Aqui não cai cachorro aqui pra você, não, viu? É que eu sou o cachorrinho também, né? Não, a cachorrinha. Não, é o que você preferir. Você prefere dormir com o cachorro ou com o cachorro? Você me complica. É, porque a cachorrinha é sua, né? É. Isso é verdade. Mas aqui, obrigado de coração. Bonitinho. Eu vou amando a imagem de verdade, por isso que mandaram pra mim, eu acho também. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, Luciana. Obrigado pela audição. Foi um prazer. E agora, gente, eu adorei os nomes, olha aqui. Esse é MC Tanado. Boa noite, boa noite. Oi, 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 oi. E aí, galera? Tamo junto. Aqueles negros. Quem sabe, canta aí. Sabe por quê? Joga a mão pra cima pra ficar bonito. E canta aqui, ó. Então, vai. Vida é ter o Rio da Iomba E dez mil pra gastar O Leque e Juliette Melhores que tis Vários e vestes Ai, como é bom Ter um nome no momento Tamo junto. Vida é ter o Rio da Iomba E dez mil pra gastar O Leque e Juliette Melhores que tis Vários e vestes Ai, como é bom É o top do momento Quem é pop Levanta a mão pra cima Porque chega o final de semana De dia de abril É isso aí, galera. Obrigado pela audiência. Eu tô Você tá Vida é o O pescoço da nove Enquanto a fuziga Que porta que usa É o setação que ela quer É o luxo que ela No meu bode Se a J.R.U. Cê o encho ronca Que rola lança de santa festa Só lança de que eu sou o rei da palavra Como o Pelé era rei do Juliette foi meu dois De Ferrari eu tô de Gabana É meu jeito, joga a mozinha em cima aqui, ó Todo mundo aqui, ó Vida é ter E dez mil pra gastar Moleque e Juliette Melhores kits Ai como é bom Vida é ter Cunho caiu power test E dez mil pra gastar Moleque e Juliette Melhores kits Vários investimentos Ai como é bom Vida é ter Quem gostou pode fazer barulho Ah galera lá, todo mundo tá querendo Ah, vai dar o seguinte Luciana, obrigado pelo espaço Muito obrigada Hoje eu trouxe um presente pra você Espero que você use Muito obrigada, gostei Como eu também trouxe pra galera aí A camiseta Então vai lá e dá pra ela Ah, quem quer a camiseta Vai mais perto 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 Com o MC Danado Oficial Pra contato pra show Massimoprodutora.com.br Ok, muito obrigada Forte abraço pros fãs Obrigadão Tamo junto Obrigado Luciana pelo espaço Senta aqui com a gente Que a gente tem mais Meninas Deixa eu falar o seguinte Quem é que dança bem? Porque tem uma aqui que não dança nada Você dança bem, né? A gente arrisca, Luciana Você dança bem? Por que adianta ter esse bumbum desse jeito Se você não movimenta? Mas eu sei Movimenta bastante Vamos movimentar pra ela Movimenta aí Calcinha rosa Calcinha branca E dá é ter Um vintar e uma onete Dez mil pra gastar Moleque, moleque, juliette Melhores que te separam Os interesses Eu não sei se ela tá movimentando o bumbum Ou se o bumbum tá movimentando ela Ok E a Graciela nada faz A Graciela fica sentadinha com a capa da revista assim, ó Durinha assim Ela não faz nada Ela não se mexe Você não dança, não é? Não sei dançar, Lu Eu tento De vez em quando eu tento Eu tento dançar, mas consigo Tem que tentar, né? O negócio é tentar Sei Alguém tem que me ensinar Mas tudo bem Calma que agora eu nunca mais levanto Calma Graciela, mas o que vale Deixa eu ver a capa da sex Tá na capa da sex, né? Capa da sex, gente Entendi Você também tava lá no dia do programa do meu marido? Entendi Você também tava lá no dia do programa do meu marido? Não, eu ainda não tive essa oportunidade de gravar o programa com seu marido Ah, vai ter, ele gosta Vai ter Eu ainda não tive Ô, Lu, mas ele tava com medo de... Ô, amor, chama a moça Também tem o bumbum bonito É, eu ainda não fui convidada, Lu Seu marido ainda não me convidou Eu não sou a seu meta, amor Ô, Lu Tá? Ô, Lu, ele tava morrendo de medo de você, viu? Quê? Tava morrendo de medo Ele morre de medo? Falou que ia dormir na casinha do cachorro É que eu sou maior que ele Morre de medo É bom mesmo, é bom mesmo A gente tem que ter medo do perigo, Camila Ampã Agora a gente vai para... A gente adora esses nomes É danado Agora é Guimé Vamos seguir Guimé Nossa, o Guimé veio, Guimé É mais que tá, tá ligado Nossa Foi esse Guimé Beleza, mano? Joga a mão pro alto de coração Super forte Esse é o ritmo Conta-nos pra que dizer É nóis convida Oi, de transporte Nós também De Hornet ou Rio Vem cá Tem medo, deixa eu ver pra galera Ó É nóis convida Porque sabe que elas Oi, de transporte Nós também De Hornet ou Rio Oi, cabra De Hornet ou Rio Então quem sabe Vai cantar junto com a gente A noite chegou E nós partimos pro baile funk E como de costume Oi, de sonata De azira As mais caras Sempre pira Com o brilho das velhas Do corpo De loja e elas Oi, dá até piripá Que do Mais um de nós Por perto passa Onde tem Vamos lá galera Vamos nos mexer Levanta Tira esse Sofá e dança Releciona As mais top Tem três botas Três lugares Pra três Mas se quiser se envolver Chega junto Vamos alerte Nós já fica de verdade Hoje não Oi, contamos Pra que disser Dentro de Isso Mas nós convida Porque Oi, de transporte Nós tá bem De Hornet ou Rio Oi, cavazade Tem bandido Agradecer a presença De todo mundo Rapaziada Quem não gosta de invejoso O Zé Povinho Levanta a mão pro alto Nós não tem a humildade Mas nós sempre para tudo E o Zé Povinho Que Se invejoso Se pergunta Tá maluco Que que é isso Mas se pergunta pra nós Oi, só comenta e critica Fala mal da picadinha Não sabe que somos Sonho de Mas então não se assuste não Quando a notícia vier à tona Ou se tromba ela na tua casa Levanta a mão pro alto e vem Conta nos plaques e sem Dentro de Ai, nós convida por quê? Ela teve um delírio Oi, de novo, pode lutar De Hornet Oi, cavazade Tem bandido Oi, vamo além Vem, neném Vem, que Oi, vamo além Vem, neném É o Bime Katano E os bico fica em choque Isso tudo ao vivo Aqui no Super Pop Valeu geral presente Mas manda várias rimas Um abraço pros mano Um beijo pras meninas É nós que tá faltando Geral aqui comigo E quem gostou do Guimeno Super Pop Bate palmas pra Jesus Nossa, vem cá Você também não tem coragem Lá no meio não? Rapaziada Sem palavras Muito obrigado pelo carinho de geral Vamo junto É nós Vamo matar ele 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 Vamo Tamo junto Vamo matar A Bazaque Tem bandido Você não tem medo não Você foi o único que não tem medo viu Ah, ele só abraça Só carinho Muito amor e carinho Só agarra Também não tem nem um pedaço pra tirar Ele é também magrinho né Todo magrinho né Tô magrinho né Tu come bem? Eu como? Me alimento bem Mas é magro de natureza mesmo Tu é magro de natureza? De natureza Bate um pratão bem? Oi? Bate um Como é? Um PF né PF É carne louca Não é carne louca? Bate um PF Uma carne Oi? É PF Carne louca Gosta? Se ela fica louca? É chique Ele é Você não sabe O rango Ah Comida Se eu como bem Alimento da hora Come? Como, como Magrinha sim Magrinha Então vem cá Olha as canta Canta Que é o seu melhor negócio Vai Quer que canta? Não vai ser muito bom de boca não Ele tem cara muito magrinho Então vamos cantar Valeu? Geralt que fecha Fica de roupa alto Vem com nós Tá ligado? Música nova Vem me siga e me Aqui no Super Pop Valeu Luciana Gimenez É nóis que tá E quem manja Vem assim Olha ela de novo Dança e rebola Descendo até o chão Parou o baile todo Os meninos choram É pura sensação Olha ela de novo Dança e rebola Descendo até o chão Parou o baile todo O menino choram É pura sensação É pura sensação É pura sensação Esse é o pãozinho Olha ela de novo Chegou de absurda no rosto Fechidinho curto da Maria Gueixa Pediram pra deixar passar Ela é top Então deixem no conforto Da capitiva Ela e suas amigas Roubando o coração De todos os moleques Por isso te amamos É ó A vida não se intimida Missão dada é missão cumprida E como a mais top do baile Lá na minha quebrada Ela é conhecida Só se envolve com os moleques bom Envolvente como esse som Sensual e atraente Da beleza ela tem o dom De Cristian Altier De Hollister e Calvin Klein Ai, ai, ai Novinha Sinto matar o papai Ai, ai, ai Novinha Sinto matar Ó Ai, ai, ai Novinha Sinto matar o papai Um dia vou tomar Minha dessa Tem o calmo Não é preciso a pressa Enquanto os mano Olhando e viajando As invejosas Levanta a mão Olha ela de novo Dança e rebola Ó Descendo até o chão Parou o baile todo Os meninos Chora, 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 chora É pura sensação Olha ela de novo Dança e rebola Ela dança Requebra Descendo até o chão Parou o baile todo Os meninos choram Valeu É pura sensação É pura sensação É pura sensação E a plateia do Super Pop Tá no meu coração Vamos juntos Aproveito e deixo um Twitter MC Underline Guimê Lá no Twitter Pode seguir Que tem todas as redes sociais Lá presente Muito bem Fica com a gente Muito obrigado Beleza? Vou dar um pé Aliás, queria aproveitar E passar o nosso Twitter Que é Oficial Super Pop E também o meu Lulu Super Pop A gente tá respondendo na hora Estamos aqui É o Vivaço com você